Vamos aproveitar a vida Viver a vida louca É uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca Amor, aproveita Porque o tempo passa e não volta não Amor, sabes bem Que a vida é só uma Vamos então Haja amor e alegria no ar Vida louca vamos a celebrar Até o amanhecer Dançando com você Lê, 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 lê É uma vida louca 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 Vida louca, porque é uma vida louca Viver a vida louca, a minha vida louca Vida louca, porque é uma vida louca Viver a vida louca Haja amor e alegria no ar Vida louca vamos a celebrar Até o amanhecer, passando por você Lê, 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 lê Que é uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca Lê, 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 lê Esse é uma vida louca Parapapapaiah Papapapaiah Papapapaiah Parapapapaiah Papapapaiah Papá para aia A cor é vida mesmo Viver a vida loca Papá para aia Papá para aia Papá para aia Vida loca É uma vida loca É uma vida loca É uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca